Fala galera, hidroide na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo um vídeo pra eu joguei pra vocês aqui, jogando de AN94 Arnuvo Aqui no Crossfire pra vocês, olha só como é que se faz uma aqui de monstro Olha só, se abaixa aqui um pouquinho, assim mesmo, mas aqui ó Opa, opa, aqui ó, se pula aqui ó, mentira, não pula não, faz isso não Faz isso não que você vai morrer, eu quero aqui, toma, 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 foi, foi AN94 aqui, que é uma skin muito top Essa aqui é Arnuvo, olha só que skin bonita, cara, eu gostei bastante dessa skin Achei muito top essa skin aqui Não é das minhas preferidas, não, mas eu achei muito bonito, calma, o cara aqui ó Tomou, tomou, vinguei, vinguei o cara que me matou, recarrega aqui Dá um reloading, dá um reloading, é uma arma muito forte aqui É uma bala, um hit, uma bala, um shot, como que eu quero matar o cara aqui ó Eu poupou, eu peço, eu roubou minha kill Tomou, toma, 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 toma Boa, 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 boa kill, dá um reloading, dá um reloading, dá um reloading, dá um reloading Dá um reloading, eu queria na verdade ter uma dessas aqui permanentes Essas aqui que eu tô fazendo pra vocês, eu ganho por dia, eu já aproveito pra gravar um vídeo pra vocês aqui Eu queria permanente, né Tomou, tomou, só pra prender a ficar ligeiro Só pra prender a ficar ligeiro, dando a cabecinha assim pra tomar tiro Vai dar a cabecinha pra te tirar o HD Aqui, ó, olha como é que ele faz Ah, vem aqui, pegou de lado, porra, parceria Achei que o parceria tá protegendo, olha só, o cara já tá com uma esquenta piseira aqui Opa, já, já, roubou um aqui, roubou um aqui, roubou um aqui Boa, boa, vinguei, vinguei Pelo menos o cara que me matou, vamos ver aqui Vamos pegar essa informação aqui, ó O parceiro pegou, matou, matou, boa, parceiro Boa, parceiro, não vai matar não, tô até o lado, parceiro Tô até o lado, parceiro Tô até o lado, os caras aqui são bem ruins no Crossfire Legend Não sei se vocês entendem, porque Eita, só porque eu falei, cara, ruim, o cara me matou sempre Porque os caras são muito níveis iniciais e tudo mais Eu jogaria muito melhor se eu conseguisse jogar de 1 de 3 dedos Mas até agora eu não sei como é que eu coloco 1 de 3 dedos Aqui pra vocês, bom, headshot, só pra ficar ligeiro Spreadzão, monstro Heridroid é rei do spray, tio Heridroid é rei do spray, falou spray, falou Heridroid Nossa, tomei só uma, nossa missão fracassada Nosso time perdeu Passa peixeira, passa peixeira, passa peixeira Nossa, double kill de peixeira Que peixeira da linda, tio Que peixeira da foi Essa foi uma Atravessando os dois ao mesmo tempo Atravessando os dois Muito boa Perdemos, infelizmente, essa aqui perdeu Mas vamos mais uma partidinha aqui pra vocês E já volto Voltamos, voltamos, voltamos Voltamos no mapa diferente pra vocês Pra não ficar repetindo o mesmo mapa Tomou dois, tomou dois Pelo jeito na minha equipe tem dois caras que são de clãs Pelo que eu notei aqui logo no começo Os caras que são do clãs aqui Significa que os caras jogam bem Boa, tomou, tomou, tomou Deixa o HD aqui, dá os spray Monstro, tô ficando viciado em Crossfire Vou trazer vídeo de Crossfire pra vocês Todo santo dia Nossa, tomei só uma Essa M14 é muita pelona, cara Ela tem muito tiro, né Ela é muita pelona Muita força, melhor Tomou, tomou, tomou Coloca lá em cima Vem aqui, vem aqui Pega por aqui pelo canto Opa, parceiro Tô querendo matar o parceiro Que eu vi que as manhãzinhas Esqueci que os caras inimigos são de preto Tomou Nossa, tomei da N94 igual a minha Essas armas aqui vocês ganham alugada Então vocês ganham isso por 5 dias 7 dias, 1 dia É muito interessante você jogar Vocês vão jogar com várias skins gratuitas Porque as skins são todas Toda cada 7 dias Você ganhar uma skin Fica bem tranquilo Ih, confio no spray Confio no spray Mas não confio no spray Dessa vez o cara foi melhor que eu no spray Eu quero falar Temos um cara de AK-Brasilion Já trouxe gameplay da AK-Brasilion Aqui no canal Pra quem quiser ver o vídeo da AK-Brasilion Ver como é a skin da AK Tomou, tomou Tomei meu varadinho aqui Calma, calma, calma Dá um reloading aqui Dá um reloading aqui Dá um reloading aqui Dá um reloading Calma, recua, recua, recua Que a gente tá muito pra frente Deixa eu pular aqui Pegar o cara aqui Tomou, tomou Vinguei Confio no spray Confio no spray O cara roubou minha kill Mas confio no spray Que pelo menos a gente dá uma assistência Dá uma assistência Que eu tenho que andar com a mira alta aqui Ou ruim que aqui Tem um spray monstro aqui Estamos sem bala Agora fodeu Agora estamos sem bala 25 bala 25 bala ou milagre 25 bala ou milagre Eu vou catar essa arma aqui Só pra ver qual que é dessa arma aqui Só pra ver qual que é dessa arma aqui Que essa arma aqui me parece que é monstro Sempre que eu vejo os caras jogando Nossa Nossa Sente a apelação dessa arma ali Sente a apelação Nem senti recorre daquela arma ali Nem senti recorre Nem senti um recorre Sente a apelação daquela arma ali Calma, calma, calma Fica aqui Eu gosto de andar agachadinho Mas se andar agachadinho Às vezes atrapalha Tomei aqui 5 inimigos restantes 5 inimigos restantes Vamos lá time Vamos lá time Mais 5 Mais 5 Mais 5 Estamos 36 Eita, eita, eita Esses caras me ignoraram Aqui matei um, matei um, matei um Aqui ó Matei, matei outro, matei outro, matei outro, matei outro, matei outro Multi-Q, multi-Q, multi-Q Bobo, passa peixeira, passa peixeira, passa peixeira Passa peixeira, passa peixeira Um foi, um foi, um foi Ainda foi, foi a peixeira da vingança ainda Foi a peixeira da vingança ainda Foi a peixeira da vingança Tirem Vamos pra mais uma partida Porque hoje eu estou empolgado E vocês estão gostando do vídeo crossfire Então vamos pra mais uma partida Voltamos, voltamos Voltamos Mais uma partidinha monstra aqui pra vocês Mais uma partidinha pra gente fazer o que? Me, tá Nossa, nosso parceiro tomou ali do fundo Nosso parceiro tomou aqui Nosso parceiro tomou aqui Foi, foi, foi Por que que tô dando tiro, porra? Por que que tá dando tiro sozinho? Tá bugado Deu um tiro sozinho, agora fui eu Mas aquela outra ali, tava dando tiro sozinho Minha arma antes, ou eu tava quicando que nem Doente mental e não vi Calma, calma, calma Calma aqui, vingar o cara que me matou aqui Só prendendo uma dama de besta aqui pro meu lado Só prendendo uma dama de besta aqui Calma, 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 troca de arma aqui Cadê o cara, cadê os caras? Tô escutando os passos ser ruim Porque é muito pequeno, então você escuta o passo Vem de tudo quanto é canto, às vezes o cara nem tá naquele canto Se tá ouvindo, porque os caras tão meio longe ainda O cara aqui, ó, falei, eu tava ouvindo o passo vindo por aqui Mas tô ouvindo o passo aqui pela direita também O passo pela esquerda, então eu vou tentar catar esse cara Que tá aqui, ó, moscando aqui só pra roubar aqui Só pra roubar aqui o do parceiro, só pra roubar aqui o do parceiro Calma, calma, calma Foi, 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 foi O cara vindo aqui, o cara vindo aqui, ó O cara vindo ali, o cara vindo ali, o cara vindo ali Não vai vir aqui, não vai vir aqui não Ah, você tava spawnando, tava spawnando Ele tava spawnando, ele tava spawnando, tem dois ali Tem dois ali, calma, calma, calma Será que a gente tenta fazer um kill de desertigo? Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 calma Calma, calma, calma Vai que aparece alguém ali, né? Vai que aparece alguém ali na sorte A gente sempre tenta a sorte Aqui, aqui às vezes é eu tentar a sorte Foi, foi, vinguei, vinguei o cara que me matou antes Deixa eu só dar um reload aqui no minhas armas aqui, ó Antes de dar um reload, matou Antes de dar um reload, matou Dar um reload, dar um reload que ele recuou, recuou Recuou, calma, cagou, cagou, cagou Aqui, toma aqui, toma aqui, foi, foi Foi, só uma na fuça, só uma na fuça Tô me acostumando de jogar com esse de bolinha Porque você consegue ver mais ou menos Onde é que vai dar o espaço do espreio de bolinha Ao mesmo tempo você tem a bolinha aqui Que é a bolinha do headshot Pra você dar o headshot, né? Calma aqui, apesar de eu não dar tanto headshot assim Entendeu, cara? Não vai aparecer não? Não vai aparecer não? Não sei o que você quer aparecer Eita, 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 apareceu pulando Foi, foi, foi Uma minha, uma do meu parceiro Uma minha, do meu parceiro Aqui, gente, foi uma mentira, a gente quer kill tudo pra nós sim Mentira que pegou tudo na parede Foi, foi Foi, foi, double kill Primeiro a gente mata todo mundo de Tira toda a vida de AKR E depois vai lá e mata os caras De AKR não, de AN94 Calma, tomou, tomou Roubou um aqui do parceiro linda Roubada de kill bonita Aquela roubada de kill que você respeita Calma que a gente precisa recarregar aqui Nossa, diga o monstro Nossa desertiga Porque a negativa Eita, porque Porque não ia estar acabando a bala da nossa AKR, né Última kill, última kill, última kill Kill da peixeira, kill da peixeira, kill da peixeira Kill da peixeira, kill da peixeira, kill da peixeira Kill da peixeira, kill da peixeira, kill da peixeira Kill da peixeira, boa, boa, boa Essa peixeirona aqui, tio Tá fazendo story, tio A peixeirona do titio HD A peixeirona trovão Mas galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu gostei Ativar o sininho de notificação Eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau 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 Tchau